Boa tarde a todas e todos e todes. Este é o encontro do Clube do Livro em Literatura Irlandesa da Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, um projeto de extensão da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu sou a professora Camila Franco Batista da Universidade Federal de Rondonópolis e também da Associação Brasileira de Estudos Irlandeses. Estamos aqui com um grupo que já participou de outros encontros, então acredito que a gente não precise apresentá-los, mas nós temos também a presença da Juliana, que é uma leitora que também participou dos nossos encontros anteriores. Então, seja bem-vinda, Juliana. Hoje, então, vamos abrir a leitura de Esperando o Godot, do Samuel Beckett, e vamos deixar a gravação deste encontro lá no canal do YouTube da Abey, como a gente sempre tem feito. Então, para hoje, a gente não pediu que já tivessem lido, é um encontro aqui só para a gente falar sobre o Beckett, sobre a obra dele, contextualizar Esperando o Godot Nesse período, tanto histórico quanto também da produção do Beckett, e também apontarmos aqui, discutirmos algumas razões e também desafios da leitura de Esperando o Godot. Eu queria começar antes de passar a palavra para o Johnny, que vai conduzir aqui a apresentação do autor e tudo mais, queria perguntar quem já leu Esperando o Godot, quem já começou a ler alguma coisinha, ou quem já leu a peça como um todo? Podem falar. Comecei a ler uma parte. Quem mais? Johnny, eu sei que também começou a ler, né? Conseguiu terminar, Johnny? Ainda não, sou ocupado com outras coisas. Mas é, começou ali... E leu uma boa parte, né? Porque você falou até uma parte de 70, mais ou menos, você falou? É, até uma parte de 70. Ok, então leu já uma boa parte, quem mais? Eu comecei a ler uma boa parte, mas só o início, por enquanto. Aham, ok. O Vitor também, Vitor? Já leu, né? A peça como um todo. A peça apresenta alguns desafios, né? Que nós vamos discutir hoje, mas só também para quem for assistir esse vídeo depois, nós não estamos lendo uma edição específica. Nós recomendamos essa aqui, que é uma tradução da Companhia das Letras, traduzida pelo Fábio de Souza Andrade, tá? Mas não é obrigatório, claro, ler essa versão, né? Tem outras, tem uma edição da COSAC, que foi publicada há uns anos atrás, que eu não tenho aqui o nome do tradutor ou da tradutora, né? Mas é possível ler qualquer uma das versões que estão disponíveis por aí na internet, né? Depois da fala do Johnny, eu vou compartilhar aqui uma sugestão de cronograma de leitura para quem gosta de uma sugestão de ritmo de leitura, mas é relativamente simples, é uma leitura que não é extensa, né? É uma questão de número de páginas, claro, mas é um pouquinho desafiador no conteúdo, claro, e claro que a gente vai discutir outros desafios aqui que podem surgir durante a leitura, tá? A Juliana está perguntando se o original é muito difícil. Não, Juliana. A questão da linguagem, não. O original não é difícil. O que pode ser que tenha, às vezes, algumas coisas, algumas expressões em francês que o próprio Beckett colocou, mas tirando isso, não é difícil, não, tá? Também pode ser lida no original, tá? Essa peça foi escrita em francês, né? E o próprio Beckett traduziu para o inglês, então a tradução em inglês que a gente tem é do próprio Beckett, tá? Johnny, então eu vou compartilhar aqui a apresentação, né? E aí o Johnny vai falar um pouco para a gente sobre o Beckett e também sobre essa peça, né, esperando o Godot. Então eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ajeitar aqui a apresentação. Opa, peraí. Aqui. Nossa, gente. Por que ela está assim? Ah, aqui. Tá. Então, Johnny. A tela é sua. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou extensionista da professora Camila, extensionista em minerado. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a história de Samuel Beckett, como que foi o processo dele escrever suas peças, um pouco como que a vida dele influenciou nas peças e como que ele foi um grande produtor literário do século XX, porque ele viveu quase todo o século XX, já pode passar o slide, inclusive, Camila. Então, ele viveu quase todo o século XX, porque ele nasceu em 1906 e morreu em 1989 na França. 89? Sim. Então, ele... Inicialmente, ele nasceu no sul da Irlanda, ele é irlandês, ele tem pais irlandeses, se eu não me engano. E ele nasceu nos subúrbios da Irlanda, então, ele também pegou... Ele também teve muita amizade, se eu não me engano, com outros escritores da época, como Oscar Wilde e tudo mais. Ele já chegou a conhecer outros escritores, e esses outros escritores, inclusive, eles tinham a mesma condição que o Samuel Beckett, que nasceram nos subúrbios. Eles não foram as pessoas muito, assim, de nascer em capital e etc. Então, eles foram pessoas, assim, como eles, que inicialmente vieram dessas partes menos famosas, assim, por assim dizer, de cidades não tão famosas. Ele é uma pessoa tão realmente apaixonada por línguas românticas, inclusive fez faculdade de línguas românticas na Irlanda. E depois de... Ele passou por vários países, ele viajou para a Inglaterra, para vários países da Europa, mas ele decidiu se fixar em Paris em 1937. E ele atuou ativamente na Segunda Guerra Mundial, tanto como enfermeiro, como como agricultor. Ele... O país, a Irlanda, se eu não me engano, ele era neutro em questão da guerra, mas como um grupo na Irlanda foi afetado pela guerra, ele decidiu participar ativamente, mas ele inicialmente só passou como agricultor, mas depois ele começou, no final da guerra já, atuar como enfermeiro na Cruz Vermelha. Pode passar o slide. Sobre a carreira. Então, ele é a pessoa que produziu diversas obras literárias, contos, peças, romances, ele produziu muitos romances, muitos contos, inclusive poesia, mas o que realmente trouxe fama para ele foi o teatro, foram as peças deles, foi o que trouxe renome para ele. Ele escreveu tanto originalmente em inglês e francês, porém, inicialmente nas suas escritas foram em inglês e depois começou-se a passar em francês. E ele traduzia as próprias obras literárias dele. E seus trabalhos têm mais como característica temas profundos e sombrios, coisas sobre o existencialismo humano. E... pode passar o slide. E ele tem diversos trabalhos, como eu já citei anteriormente, porém, os trabalhos mais famosos dele, as peças mais famosas, consequentemente, foi Esperando Godot, o nosso tema desse encontro. A última gravação de Crap, que, se eu não me engano, fala sobre... que gira em torno de um escritor que revisa as próprias obras que ele fez. Então, ele reflete sobre as próprias vidas, as escolhas que ele fez. Então, acho que é até um pouco autobiográfico, porque eu acho que todo autor, toda pessoa que escreve, reflete bastante sobre o que próprio escreveu na própria vida. Fim de Jogo, que conta... é uma peça que eu acho que talvez é a segunda mais famosa dele, que conta sobre Han e Clove, que são... que se passam em um ambiente pós-apocalíptico, e que Han é um homem cego e inválido, e Clove, ele precisa realizar todas as tarefas daquele ambiente, e Clove se vê incapaz de sair da situação. Então, assim, é um ambiente pós-apocalíptico, tem uma pessoa inválida, e ele tem que cuidar dele. Então, ele não sabe o que fazer nessa situação. E tem o Not I, que é outra peça dele também, que é um monólogo, que o personagem principal é uma mulher, não identificada, e é uma história que é muito estranha, assim como Esperando Godot, porque ela é uma peça muito rápida, incompreensível, que as coisas vão acontecendo e você... Meu Deus, onde que a gente está? E agora eu vou falar mais um pouquinho do porquê as peças dele têm essa característica. Mas vamos frisar também uma coisa aqui, que ele ganhou o Prêmio Nobel Literário em 1969, ou seja, ele ficou vivo para ver, e foi reconhecido vivo ainda, porque a gente vê muito no mundo literário que as pessoas morrem antes de ter reconhecimento. Então, falando sobre a característica do seu trabalho, e porque ele é uma pessoa que trabalha mais sobre existencialismo, temas sombrios. Então, ele foi uma pessoa que experienciou as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas, especificamente, a Segunda Guerra Mundial foi a que mais afetou ele, e porque ele escrevia tanto antes, antes Guerra Mundial, e tanto depois Guerra Mundial. Inclusive, Esperando Godot, se não me engano, é em 1951, então, tem um período bem curto, aí, pós-guerra já. E ele, como citou anteriormente, faz uma analogia com o mistério, com o desespero da humanidade, com as coisas que vão acontecendo. Porque a obra de Esperando Godot, não sei se alguém aqui já começou a ler ou já leu completamente, é uma obra que você, às vezes, se perde, porque não sabe onde você está, porque os personagens, eles começam a contar uma coisa. É um tema muito profundo, às vezes, que eles tocam, mas depois, imediatamente, eles mudam. E é como se fosse uma caixa de Pandora, as obras dele, e a sensação que você tem da obra dele, porque, como vocês sabem sobre o mito da caixa de Pandora, Pandora, o mito, ele tem várias versões, mas eu gosto mais dessa versão, porque essa versão, a versão que eu vou contar agora, porque essa versão, ela se encaixa mais com essa do Esperando Godot. Com o trabalho do Esperando Godot que a gente está lendo. Porque tem a versão seguinte, que a Pandora abre a caixa, ela sai todos os males do mundo, aí ela fecha a caixa de novo e viu que ela fez um desastre, porque ela abriu o desastre, veio o terremoto, veio a tempestade, veio a maldade, tudo se instaurou pelo planeta. Aí, quando ela fechou a caixa de novo, mas os males já tinham saído, ela decidiu ir embora. Quando ela estava indo embora, ela ouve uma voz falando assim, epa, calma aí, eu estou aqui ainda, me espera, deixa eu sair também. Aí, ela vai lá e abre, e vê a esperança. Aí, muitas pessoas veem como uma coisa positiva, mas também tem um lado negativo nessa história, de que a esperança é os piores males da humanidade. E que é o que acontece em Esperando o Godot. Porque eles estão sempre esperando o Godot, e o Godot nunca vai aparecer. Então, não sei se já contei um spoiler aqui, Camila, muito forte, mas acho que não foi um grande spoiler, porque a obra toda vai ser assim. Porque eles vão esperar várias coisas durante a obra, e essas coisas não acontecem. e se acontecem, eles não ligam. Então, é como se fosse um infinito mar de que eles estão num eterno aguardo. Então, é uma obra que vai mexer muito com esse sentimento pós-segunda guerra mundial, tá? A guerra acabou, mas o que acontece agora? O que a gente espera agora? O que aguardamos agora? Então, é uma obra que entra muito nesse existencialismo, esse mistério da humanidade. De onde a gente vem, de onde a gente vai, e o que a gente faz enquanto isso. que isso se reflete, inclusive, nas obras anteriores que eu já falei, sobre o Rando, Clove, Fim de Jogo. Então, é uma... É umas obras que tratam muitos temas profundos e que eles são muito atemporais, porque sempre a gente está querendo saber de onde a gente veio e de onde a gente vai. E, apesar disso tudo, ele trabalha muito com humor nas obras dele. Inclusive, você ri, enquanto está lendo, pelo menos eu ri, que foi sobre o humor que ele... Inspirando o Goudou, sobre quando eles estavam com fome e eles queriam cenoura. Mas eles não arranjaram cenoura, eles só tinham nabo. Aí eles estavam comendo nabo, nabo, nabo. Aí, do nada, eles tiram uma cenoura e começam a comer. Eu fico, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estavam comentando agorinha sobre lugar, sobre posse de terra, e agora vocês estão com fome do nada. Então, assim, é uma obra que trabalha também. Ele trabalha muito com humor. Pode passar o slide. Então, Esperando o Goudou, que é a obra que a gente está falando atualmente, ela é uma obra que trata sobre esse humor, primeiramente, que acontece que os dois, eles vão, os dois personagens, eles vão falando entre si, comentando entre si as coisas que eles estão esperando. Mas por que a gente está esperando mesmo? Ah, é por tal coisa. Então, e cada vez que eles estão esperando, eles têm outro motivo. E eles não lembram mais o motivo. E é um cenário vago, porque o cenário que eles falam é totalmente desértico, e só tem uma árvore e uma lua. Não tem mais nada. Esse é o cenário de Esperando o Goudou. E trabalha sobre esse sistema de esperança e desesperança, porque eles estão tendo esperança de que alguma coisa boa vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, tem todo aquele ambiente, aquele clima, aquela sensação estranha de você ler a obra e você sente que alguma coisa não vai dar certo. Então, você tem essa imagem. Tanto é que eu estava pensando sobre aquelas coisas de cores, Mariana, que a gente sempre fala, ah, lendo George Orwell, a gente viu só cinza. Aqui eu vejo incolor. Eu não vejo cores aqui. Eu não vejo cinza, eu não vejo preto, eu não vejo nada. Porque eu só vejo incolor. Porque eu já entrei nesse tópico com a Bruna anteriormente, que eu acho que um dos ápices da depressão é quando a pessoa, ela não sente vontade mais pra nada. E não necessariamente isso quer dizer que é uma coisa preta, cinza, etc. Significa incolor, que não tem cor, que a sua vida nem tem cor pra ser ruim, pra ser, vamos supor, que o pessoal associa a cor preta a coisa ruim. Não consegue nem ser preto. Então, eu vejo essa obra como uma coisa incolor. E é muito estranho a gente mexer com esse conceito de cores e de sentimentos, porque a gente entra em alguns tópicos muito estranhos pra gente que é acostumado com determinadas coisas, porque eu estava nas redes sociais e uma pessoa cega falou assim, eu não sei por que as pessoas falam que eu enxergo preto. Gente, eu não enxergo cor. Eu não sei o que é uma cor. Então, eu não enxergo nada. Eu não enxergo nenhuma cor. E as pessoas demoram a captar esse sentimento que existe esse famoso não enxergar nada, não ter cor. E é isso que eu vejo em Esperando Godó. Eu vejo uma... Não tem esperança, não tem desesperança, é um interno incolor. Essa obra é pra mim. E a mesma coisa com a surdez acontece, porque eu já conversei com alguns surdos, já vi relatos de alguns surdos, que eles não têm esse pensamento de pensar como a gente pensa. Então, assim, alguns falam que conseguem pensar com linguagem de sinais, mas outros falam que, gente, eu não penso. Então, assim, o que a gente fala? Como que você vive no mundo que não pensa? Então, eles vivem nesse mundo. Então, é muito difícil pra nós, pessoas que estão acostumadas com esse processo de linguagem, que eu acho que é interessante falar por causa da nossa área, e tanto falar sobre esse processo de cor e de o que essa obra transmite pra gente, que é exatamente isso que eu vejo em Esperando Godó. Eu não vejo nenhuma cor, eu não vejo nada acontecendo. E é realmente o que essa obra passa. Não tem nada acontecendo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não acontece nada. E é uma obra temporal, porque é uma obra que ela não necessariamente tem uma restrição de cenário. Então, anteriormente, eu já estava discutindo com Camila e Mariana, e Camila já falou que, se eu não me engano, que eles ensinaram essa peça pós Furacão Catrina, nos desastres que tinham acontecido nos Estados Unidos. Então, é uma obra que não depende de cenário, pode acontecer em qualquer cenário. Eles trabalham tópicos fúteis e ao mesmo tempo profundos, porque eles estavam falando sobre a religião, no momento da obra, logo no início eles falam sobre a religião, e eles falam assim, nossa, sobre Deus, etc. Aí, do nada, eles viram assim, como que alguém pode acreditar nisso, né? E chega num ponto da obra que você não sabe se eles são seres humanos, se eles estão num pós-vida, se eles estão num limbo. E por isso que eu entrei no tópicos de incolor, porque você não sabe se isso mesmo é a Terra, porque existe outro personagem que chega e fala nisso assim, ah, então vocês são seres humanos? Gente, quem chega nas outras pessoas e vira e fala, nossa, vocês são seres humanos? Ninguém chega. Então, assim, você fica assim, tá, o que que tá acontecendo? E no fim, nenhuma dúvida sua vai ser sanada. Já deixo claro aqui que o caos acontece, nenhuma dúvida sua vai ser sanada. e eu acho que eu abordei em grande parte, perdão se eu não consegui abordar muita coisa, e agora pode passar o slide, eu acho que é a deixa da Beatriz, né, Beatriz, que você vai falar um pouquinho agora. Johnny, essa parte de Três Razões para Ler Esperando Godot é daquela outra moça, a minha é a última, essa aqui foi ela que escreveu, acredito eu. Outra moça, quem? Não tem, não, gente, não tem problema, eu acho que a, eu pedi para a Giovana incluir isso aqui, mas a Giovana não vai poder participar hoje, tá? Então, é, deixa eu ver, ah, tem mais um pouquinho, então vamos falar primeiro sobre essas razões aqui para Ler Esperando Godot, e aí a gente vai para a sua parte, Beatriz, pode ser? Johnny, obrigada pela sua contextualização, né, da vida do Beckett e também sobre a obra em si, porque sempre que a gente fala sobre esse contexto do pós-guerra, dessa sensação de desesperança, e do, e da própria peça, né, que fala sobre esses temas de esperança e desesperança, pode parecer que, é, não há razões para ler Esperando Godot, então por que eu tenho que ler uma peça que não vai me trazer resposta nenhuma, como você acabou de dizer, né, Johnny? Tenho dúvidas e não vou saná-las, né, não vou ter uma resposta para elas, então a gente pensou aqui nessas três razões para ler Esperando Godot. A gente publicou no Instagram alguns dias atrás que essa peça Esperando Godot foi uma das mais encenadas da história. Aqui no Brasil, ela é encenada desde 1955, e já foi encenada em várias cidades, enfim, e é uma peça que causa muito interesse nas pessoas, então apesar dessa questão de eu não vou ter nenhuma resposta lendo essa peça, ela tem outras razões que a gente pode mencionar, inclusive essa de não ter resposta, tá? Porque uma das razões para ler Esperando Godot é que essa peça pertence ao movimento chamado Teatro do Absurdo, esse termo Teatro do Absurdo é um nome dado pelo crítico Martin Eslin, que escreve um livro chamado O Teatro do Absurdo, e ele vai aproximar várias peças, vários dramaturgos, que escrevem mais ou menos nessa época do pós-guerra, e depois ele vai apontar semelhanças entre esses dramaturgos, e para ele o Teatro do Absurdo explora essa questão de como a existência não tem um propósito, né? Eu não estou vivo porque eu tenho uma razão maior de existir, ou não estamos aqui como sociedade porque estamos buscando algo maior. Não, essas peças exploram justamente essa futilidade da existência, né? O mundo no pós-guerra é caótico, né? A Europa está destruída, estamos esperando uma melhora e ela nunca vem, Então, a peça acaba nos incentivando a pensar sobre o que é ser humano, né? O que estamos fazendo aqui, qual é a nossa condição como seres humanos, né? E como a gente não tem certeza de nada. Todas as certezas nesse pós-guerra caem por terra, né? E essa peça deixa isso muito evidente, né? Uma segunda razão para ler Esperando Godot é a questão da inovação dramática e linguística. O Teatro do Absurdo tem essa característica de ter histórias que não têm história, não tem, não existe um enredo, um início, meio e fim. Não existe uma conclusão, um grande ápice, um grande clima. São histórias que não são histórias. Pensando, claro, na narrativa clássica, né? Que tem um início, meio e fim. Naquela estrutura da peça do Aristóteles, né? Que tem três atos, um início, meio e fim. As peças do Teatro do Absurdo, não. Não tem essa estrutura, tá? Então, ela não segue o teatro clássico, né? Os diálogos, como o Johnny já mencionou, às vezes, não chegam a lugar algum. Estão falando sobre comida, daqui a pouco eles vão falar sobre outra coisa. E mesmo essas pequenas conversas não chegam a lugar algum. Não existe uma conclusão, não existe um propósito, né? As personagens são geralmente simples, no sentido de que são pessoas comuns e não pessoas de distinção social. Elas não são as pessoas distintas, né? O Teatro do Absurdo também provoca essa expectativa que o leitor tem de buscar uma resposta, né? Então, você precisa se engajar com o texto de uma forma que o texto vai estar ali toda hora te incomodando. Porque esses diálogos populares, essas coisas que não chegam a lugar nenhum, vão ali também te provocar um pouco, né? Se você espera que eles cheguem a algum lugar, talvez essa peça vai te mostrar que existem outras formas de fazer teatro e de construir histórias. Que é típico também, né? Do que acontece ali depois do modernismo, né? A gente tem esse desafio dessa narrativa tradicional que tem início e meio e fim, né? A terceira razão para ler Esperando o Godot, que a gente colocou aqui, é a relevância da peça para os dias atuais, né? Então, ela foi escrita entre 1948 e 49. O Beckett acompanhou as primeiras encenações e até o fim da vida ele sempre fez questão de acompanhar onde essa peça era encenada, por quem e como. Ele era muito rígido no que ele escrevia sobre personagens, enfim. A gente até comentou na nossa reunião de preparação que o Beckett não aceitava que atrizes, mulheres, fizessem o papel do Estragón e do Vladimir, por exemplo, que são homens. Para ele, atores homens tinham que fazer papéis de homens e mulheres, papéis de mulher. E aí, aqui no Brasil, nós tivemos uma encenação da Cacilda Becker, que foi uma das primeiras dramaturgas brasileiras a encenar essa peça aqui no Brasil e que ela justamente fez o papel do Estragón ou do Vladimir. Agora eu não lembro ao certo, mas o Beckett era completamente contrário a isso. Então, ele acompanhou até o fim da vida as encenações de Esperando o Godó. Como o Johnny disse, foi uma das peças que o tornou mais célebre no mundo. Mas, além dessa continuidade da peça, talvez isso também mostre como ela é relevante independente do contexto em que nós estamos vivendo e também essa plasticidade do cenário também permite que ela seja encenada em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, é uma peça que, além dessa questão do tema e também do cenário, é uma peça que ressoa nos dias atuais, porque vai falar sobre alienação, vai falar sobre o desespero e essa busca por propósito. Nós podemos ver que nós ainda temos muitas incertezas, né? Essa questão não foi solucionada depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Cada época tem suas incertezas, né? Então, nós podemos interpretar essa peça de acordo com o que nós estamos vivendo hoje. Então, é uma peça extremamente relevante para os tempos atuais. Então, nós colocamos aqui três razões, claro, que existem tantas outras e depois também vou querer ouvir vocês, quem já leu e quem não leu, também outras razões que a gente pode apontar para ler essa peça. Tá bom? Agora, Beatriz, você pode falar a sua parte? Opa, só um pouquinho aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Beatriz e nesta parte do slide eu quero falar algumas curiosidades de Samuel Beckett, né? Beckett. E as cartas dele também. Então, vamos lá. Samuel Beckett é o mais taciturno e recluso dos reescritores do século XX. O homem que afirmou ser toda palavra para uma desnecessária nódoa sobre o silêncio e o vazio produziu, na verdade, um dos mais extensos conjuntos de correspondência pessoal do século, né? Todas as informações que eu vou passar agora foi deste link aí, né? Da Gazeta do Povo. E vamos começar. Então, Beckett, ele escreveu mais de 15 mil cartas que foram descobertas em acervos particulares, né? Inclusive, a Universidade de Cambridge, ela planejou editar a seleção delas, né? Dessas cartas que foram descobridas após a morte dele em quatro volumes. E já foram lançados, né? O primeiro, ele teve quase 800 páginas com cartas escritas de 1929 a 1956. Essas cartas mostravam o amor dele pela Alemanha. Essa imagem que está nesse slide é um exemplo de como ele escrevia. Porque ele era relatado como um homem de uma das piores letras cursivas do século XX. E em suas cartas ele também alternava em três línguas diferentes, que eram o inglês, francês e o alemão. Bom, nessas cartas era possível ver uma outra versão de Beckett. Ele tinha mais ou menos uns 30 anos quando ele escrevia essas cartas e a imagem desse Beckett era totalmente diferente e surpreendemente. Ele era um cara de um humor mordaz, mas quase sempre afetuoso e sincero. As cartas dele foram postadas de diversas cidades durante viagens que ele fazia pela Alemanha principalmente para assumir postos como professor temporário, descansar ou em busca de momentos para clarear a mente e poder escrever. Eram períodos de solidão dele, mas ele tinha vários amigos como o Johnny falou para a gente. em uma carta escrita em 1937, Beckett diz a um alemão, um conhecido alemão que sua língua era como um véu que precisava ser rasgado. É interessante essa ideia dele que ele tinha da língua dele, da própria língua. Suas cartas eram sobre opiniões de culturas e seus comentários sobre diferentes culturas eram bem interessantes. Opiniões próprias dele mesmo. Inclusive, ele falou sobre o balé, que o balé irritava ele porque a música ficava em segundo plano, não era a coisa que mais parecia no balé, ficava só ali. E música de verdade não servia nisso, no balé. Essa carta foi escrita em 1943. Ele também escrevia sobre problemas de saúde que ele tinha, como palpitações, cisto, problemas anais e estados depressivos. Ele sempre dizia como ele se sentia e teve uma frase que ele falou que ele estava deprimido como um repolho bichado. E outras cartas dele dizem como ele poderia ter seguido carreiras intrigantes, como a vontade dele de se tornar piloto comercial. E algumas vezes Beckett, ele mostrava urgência dos amigos porque ele era uma pessoa que se sentia bastante solitária. e outras vezes ele mostrava que ele só queria ficar em paz. Mas em todas as passagens desta carta ele dava uma impressão de que ele não conseguia seguir adiante. Isso no primeiro volume que teve essa impressão. Então, com estas cartas podemos ter uma visão diferente de Beckett, que além destas suas obras, ele também era um um homem com muitos sentimentos, obviamente demonstrando suas obras, e era interessante até como ele terminava as suas cartas. Ele falava coisas como fica com Deus ou escrito por Sam, então essa é uma curiosidade interessante de saber sobre Samuel Beckett. Essa aí é a letra dele, gente, é um tanto difícil de compreender, né? Mais de 15 mil cartas, são muitas cartas. É só isso mesmo que eu queria falar. Legal, Beatriz, que vocês encontraram essa edição das cartas de Beckett. Até coloquei aqui no chat que não tem tradução ainda no Brasil, tá? Desse livro das cartas do Beckett, mas é The Letters of Samuel Beckett e foi editado por Martha Dow, Fezinfeld de Lois Moore Overbeck. Então, ainda não foi traduzido, mas espero que alguém traduza, né? Porque é bem interessante ver essa outra, esse outro lado do Beckett, né? O lado mais privado, mais particular que a Beatriz bem mencionou aqui pra gente. Então, tá. Mais uma coisa que eu lembrei sobre o Beckett na fala do Johnny e também da Beatriz é que o Johnny mencionou que ele lutou na Segunda Guerra, sim, ele fez parte da resistência francesa contra o nazismo, né? Então, ele foi bem ativo na resistência, né? Enfim, agora eu quero abrir aqui pra vocês, pra vocês apontarem algumas coisas que vocês já estão percebendo na leitura ou que perceberam quando vocês leram e que acham importante mencionar que antes de nós iniciarmos essa leitura coletiva da peça. Eu acho que eu já vou passar a palavra pra Mariana porque tem aqui o seu comentário sobre a cor, né? Que o Johnny mencionou que vê incolores, e a Mariana mencionou que vê tons de cinza. Então, Mari. Ah, eu queria agradecer, parabenizar, né? Todo o grupo por essa apresentação, muito interessante, gostei muito de ver, né, claro, alguns pontos que nós já discutimos, né? Muito bem elaborados aqui e as cartas achei muito interessante, né? Esse Beckett, gente como a gente, com seus sofrimentos, enfim, angústias. Agora, sobre a peça, sim, eu lembro, bom, a primeira vez que eu li na graduação, eu me senti perdida naquela floresta junto com os personagens, com aquela árvore, aquele cenário raw, né? Como a gente fala no inglês, meio cru ali, né? Sem muita informação. e agora, né, relendo e até assistindo aquela adaptação, né, que até a Camila que compartilhou com a gente, eu fico pensando, Johnny, realmente nessa, é como se fosse uma paleta, assim, de tons, de um tom só, sabe? Por exemplo, ou cinza, ou meio azul, mas tudo mais ou menos a mesma cor, sabe? Então, aquela floresta, né, aquele cenário, né, que tem uma árvore, né, que obviamente não é uma floresta, mas enfim, aquele ambiente que só tem uma árvore, enfim, os personagens meio da cor da árvore, meio da cor de, e eu acho que isso reflete muito a atmosfera da peça, né, que é essa atmosfera de que, assim, acho que já adianta que nada vai acontecer muito, né, essa monoc... meio que um... um ambiente meio monocromático, que não vai ter, assim, cores fortes, altas emoções, né, então eu fico pensando nessa atmosfera meio monocromática, refletindo mais ou menos esse cenário monocromático e até as falas dos personagens, né, assim, é uma trágica comédia, então tem momentos mais engraçados, momentos mais, meio assim, né, enfim, mais dull, também vindo a palavra em inglês, mas, assim, sem muitas emoções, então, então eu acho, achei bem interessante essa sinestesia, né, que a gente sente ou não, né, lendo a peça. Então, muito bem, Johnny. Eu, eu acho também, eu vejo mais cinza e é interessante, eu também li a primeira vez essa peça na graduação e apesar de ser bem diferente do que eu estava acostumada, né, porque os nossos alunos já leram Shakespeare, por exemplo, é muito diferente do teatro que do Shakespeare no teatro mais tradicional, né, mas eu lembro que eu gostei muito de ler essa peça, porque justamente porque faz a gente pensar, é uma leitura incômoda, né, que faz a gente refletir sobre aquilo que eles estão vivendo e a gente acaba passando também para a nossa realidade, né, por isso que ela é tão atemporal também, né, ela foi escrita num contexto, mas ela acaba sendo atemporal porque cada pessoa que vai ler ou também vai ver essa peça encenada em contextos diferentes, em períodos posteriores, vai conseguir interpretar essa peça de alguma forma, então, é, eu gostei muito e agora eu também estou relendo essa peça, então, é sempre uma experiência diferente, né, ler essa peça em determinados períodos da vida. Eu coloquei no chat aqui, o link que a Mariana mencionou, que é um, é, é o filme Waiting for Godot, que é em inglês e está gratuito no YouTube, então, quem se sentir interessado em assistir também nessa peça, além de ler a peça, também pode assistir. Existem alguns clipes de montagens dessa peça aqui no Brasil, uma das montagens foi do Teatro Oficina do Zé Celso, e tem alguns clipes no YouTube, para quem se sentir interessado em assistir também, tá? Quem mais, gente? Alguém mais gostaria de comentar uma coisa sobre a peça? O Vitor, que já leu, gostaria de comentar também? É, é interessante a percepção de cada um quando está lendo a peça, porque a minha percepção, eu também concordo com a questão do cinza, eu vejo muito cinza na peça, também, mas eu não sei porque eu tenho a sensação que a peça, por mais que só o cenário seja uma árvore, mas tem algumas referências sobre o espaço que eles estão, né, ao longo, aí eu fico muito pensando numa ruazinha, tipo, uma ruazinha, eles numa ruazinha na frente do Rio Sena, sabe, numa Paris nublada, é esse o meu imaginário da peça. Eu li, eu li agora, antes de a gente começar a discussão, e eu achei muito, ai, me tocou muito, eu sei que a gente vai discutir no último, no próximo encontro, mas eu, me tocou muito a peça, eu fiquei muito triste lendo a peça, porque, porque essa espera é, é, é muito existencial também, né, todos estamos esperando de alguma forma o Godot, e eu achei muito interessante isso, e também quando eu estava pesquisando sobre o, sobre o Beckett, essa questão, né, que um dos críticos fala que não acontece nada na peça duas vezes, então, tem dois atos que acontecem quase a mesma coisa, é um espelhamento, né, da ação, e não acontece nada, e mesmo assim, a gente quer que aconteça, essa chegada dessa pessoa que a gente não sabe quem é, é, e é isso aí, e eu, e, pra quem, é, eu li em francês, agora eu vou reler em inglês pra ver o que, como vai ser, foi bem fácil também, a leitura. É, não é difícil ler em francês, não, eu sei, um pouquinho só, não é, mas o conhecimento que eu tenho foi suficiente pra ler, mas eu não li agora não, faz tempo, é, que eu tentei ler em francês, então assim, quem gostaria de ler em inglês, a Juliana perguntou se ler no original é tranquilo, é tranquilo. Também, quem sabe também um pouquinho de francês é original, justamente porque são frases bem curtas, né, Vitor, é, é mais fragmentado, né, então não são estruturas muito complexas, então também ler no inglês ou francês também é, é legal. e uma coisa que eu acho que a gente pode levar pra nossa leitura aqui durante esse mês é, é, quem é Godot? Né, pra gente ler essa peça e pensar em quem é Godot. Não é um spoiler falar que não acontece nada na peça, até o Johnny falou assim, ah, é, né, soltei um spoiler, ou, enfim, falei que não acontece nada na peça, soltei um spoiler? Não exatamente, porque é algo que você consegue já perceber desde o início, que nada vai acontecer. Mas também serve pra gente deixar um pouco essa expectativa que a gente tem nas nossas leituras de, desse enredo clássico, né, de, que sempre tem que acontecer alguma coisa, tem que ter um clímax, tem que ter uma reviravolta. E a gente tem que deixar um pouquinho essa expectativa de lado quando tá lendo, esperando o Godot. É? Camila, vou só ver se eu comentava alguma coisa. Ainda sobre esse assunto, então, não é porque não acontece nada, que é pra desestimular a leitura, gente, porque, assim, os diálogos são, todos eles são incríveis, é uma delícia, né, tem essa trágica comédia, então, tem momentos engraçados, como o Johnny também mencionou, e é, e é uma experiência, né, você, você passa por uma experiência, e é uma experiência que, com certeza, vai marcar quem nunca leu, né, você vai lembrar da sensação que você teve quando você leu essa peça a primeira vez. Então, é uma leitura que vale muito a pena. É, a gente costuma falar, assim, olha, é, eu acho que isso vale pra todas as peças do Teatro do Absurdo, porque eu também, na graduação, também li outro dramaturgo do Teatro do Absurdo, que é o Harold Pitcher. e também não acontece nada nas peças, né, a gente fica pensando, assim, no que compõe, né, o que faz uma peça, e nem sempre é a história, né, às vezes é o que essa peça discute, às vezes é a forma, as atuações, quando a gente está lendo uma peça, é também esses temas, né, como que a linguagem é trabalhada. O Mariana falou dos diálogos, sim, os diálogos são muito legais, e a gente ri, como o Johnny também mencionou, né, em algum momento a gente também ri, porque aquilo ali é muito engraçado, a forma como eles estão falando, né, é, mas uma coisa que eu lembrei agora também, Vitor, eu também enxergo o cenário, né, mas pra mim eles estão, assim, pode ser uma estradinha no meio da Irlanda, aquela cidadezinha, aquelas estradas, e que tem muito pedregulho, por exemplo, né, então você pode ver um pouquinho de verde também, mas não tem mais nada, não tem nenhuma casa, não tem, é, nenhuma, nenhum sinal de civilização ali perto, né, então, é interessante, e também, né, vocês podem mencionar no nosso encontro de encerramento, o que que vocês enxergaram, né, se vocês enxergaram alguma cor, o cenário, como é que vocês enxergaram essa peça, enfim, é, e também essa pergunta, quem é Godot? Ou também, o que é Godot? Né, eu acho que pode ser quem ou o que é o Godot, tá? É, a Mariana escreveu que vê uma encruzilhada, é, também, acho que pode ser, né, um encontro entre duas estradinhas, assim, eu vejo uma estradinha de interior da Irlanda, mas pode ser interior do Brasil também, né, já que essa peça pode ser ensinada em qualquer lugar, acho que o interior do Brasil também poderia ser. É, isso. Mais algum comentário, gente? Ah, outro comentário, eu acho que eu fico muito influenciado com a ambientação da peça por causa do filme Adam and Poe. Sim. Que tem um, um quê também, inspirado, né, esperando o Godot. Exatamente. Então, talvez, essa é uma ideia de cidade, de coelhos na cidade, perto de algum, de algum ponto, como fala, famoso, na França, eu penso, a Paris, porque Beck viveu em Paris, então, fico pensando muito no Adam and Poe também, nessa questão da cidade, deles dois, mas enfim. É, eu acho, muito boa, isso, exatamente. Nessa edição aqui, tem três pós-fáceos, e um deles fala justamente da influência do Charles Chaplin, nessa peça. Porque a gente vê, não só a forma como Beckett dizia que essas personagens, né, o Stragorn e o Vladimir, tinham que se vestir, elas parecem muito os personagens, né, do Carlitos, por exemplo. Aquele tipo de roupa, né, e também tem algumas coisas da, da comédia pastelão, também. Né, ele tentar tirar a bota e não conseguir, ele fica tentando tirar a bota, e aquilo pode ser engraçado, é uma coisa simples, né, do cotidiano, e então, é bem interessante também essa referência aqui que você, que você citou, Vitor, né, de, eu acho que essa peça ecoa em outras obras também, e também, né, bebe de outras fontes também, que vieram antes dela, né. Antes de eu compartilhar, aqui a sugestão de cronograma de leitura, eu queria, é só, dar boas-vindas à Priscila, ela entrou um pouquinho depois, né, do nosso início aqui, mas seja bem-vinda, Priscila, hoje nós estamos, então, fazendo essa reunião de abertura da leitura, vamos ler, então, essa peça durante esse mês, tá, então, seja bem-vinda ao Clube do Livro em Literatura Irlandesa. eu vou compartilhar aqui, é, a sugestão, então, de cronograma de leitura, sempre fazemos isso aqui, porque algumas pessoas, é, preferem, né, ter um certo ritmo de leitura, mas, claro, que cada um pode seguir o próprio ritmo, tá, então, a sugestão que nós fazemos é a seguinte, deixa eu deixar mais aqui, tá, então, nós vamos ter cinco semanas entre essa e a reunião de encerramento, que é no dia 21 de setembro, que é um sábado também, tá, nesse mesmo horário, então, a gente fez, é, essa sugestão, aqui são dois atos da peça, então, tem ato 1 e ato 2, tá, as edições não costumam variar muito, né, 120, 130 páginas, ou até um pouquinho menos, dependendo do tamanho da fonte, tá, então, é bem tranquila essa leitura, então, duas semanas para a leitura do ato 1 e três semanas para o ato 2, tá, então, a gente vai postar esse aqui também, esse cronograma no Instagram, lá do Clube do Livro, arroba Clube do Livro, a B, o FR, tá, mas sintam-se livres também para ler no ritmo de vocês, eu só não aconselho ler antes de dormir, tá, é, porque, assim, a gente precisa de uma certa concentração para ler essa peça e às vezes a gente se perde ali, está com um pouco de sono, enfim, é, e também porque é, os temas dessa peça acabam mexendo um pouco com a gente, né, com o leitor, então, é, tentem não ler antes de dormir, mas se só tiver esse tempo também, não tem problema, tá, então, é isso, gente, mais algum comentário? A Juliana perguntou se tem o original no Kindle em inglês. Tem. Porque ele traduzou, ele traduziu, né? Sim, tem o original edição Kindle, tem. Aqui, de edições recentes, tem essa da Companhia das Letras, que também tem versão Kindle, a da COSAC, eu não sei se tem, que eu não procurei, eu sei que tem impressa, mas impressa da COSAC, como a editora fechou, é, as edições são bem caras, mas também dá pra achar na estante virtual, tá, mas a Kindle tem em inglês, tem em francês, e tem, essa em português, a Companhia das Letras também. Tá bom, gente? Então, é isso, obrigada pela presença de todas e todos e todes, tá? Interajam com a gente lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente, do Clube do Livro, tá? Durante esse mês, a gente vai postar algumas coisas sobre a peça, então, ajudem também a gente interagindo com o perfil, e antes de a gente encerrar, Beatriz, você quer falar, Beatriz? Não? Não? Então, tá bom, eu só vou tirar um... Ah, você ia reagir. É? Tá bom. Enfim, então, eu só vou tirar aqui um print da tela, tá? Pra, pra gente registrar, tá? Não precisa abrir a câmera se não quiser, eu só faço esse registro, não se preparem. Só um minutinho, peraí. Um, dois, três e... Aí, gente. Muito obrigada pela presença, e nos vemos, então, pro encontro de encerramento da leitura de Esperando o Godot no dia 21 de setembro. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Bom final de semana. tchau, 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 tchau.